Eu avisei vocês no fim de semana que Renato Moicano havia feito uma limonada de um limão. Conseguiu prender, sugar pra si, toda a tensão em um fight night pra lá de xexelento. Tão xexelento que Dana White não assistiu. Na mesma hora, o presidente foi avistado em Conor Ben versus Peter Dobson, luta de boxe que acontecia a quilômetros do quartel-general do UFC. E não importa que a atuação do brasileiro contra o Drew Dober foi pra lá de morna. O que importa é fazer o meio do MMA falar sobre você por uma semana inteira, até o próximo card. Entre parênteses, se você achou o discurso pós-luta do cara ridículo, forçado, sem graça, e deixou isso claro nas redes sociais, parabéns, você contribuiu pra causa. Aproveitando então que agora a tensão tá nele, Moicano tratou de dar mais uma estocada. Afinal, um erro foi cometido no sábado, porque ele não aproveitou o momento de maior audiência, a entrevista dentro do octógono, pra deixar a próxima luta engatilhada. Até desafiou o Bneu Dariush no Twitter, mas não reverberou, ficou sem resposta. Disse aqui no canal que o sonho ainda pode virar realidade, porque a empresa vai precisar de reforço pro card principal do UFC 301 no Rio de Janeiro. Não vai contar com Durinho, Borrachinha, Malhadinho, Charles Dubronx, entre outras estrelas. E o Dariush, vindo de duas derrotas por nocaute, não tá muito em posição de escolher. Só que pintou algo ainda melhor do que o sétimo do ranking, até 70 quilos, pro Moicano. Muito melhor, diria. E o mais legal é que ele cavou essa vaga, não caiu no colo dele. Eu tô aqui há anos insistindo pros lutadores fazerem exatamente isso. Moicano tweetou o seguinte, abre aspas. Quero ver o Drew Dober lutando com o Perry Pimbley na sequência. Vamos ver o quão duro é esse garoto. A armadilha é brilhante por dois motivos. Um, ele, décimo terceiro do ranking, vindo de vitória sobre outro ranqueado, desafiar um desranqueado é estranho. Vira meio bullying desafiar alguém de baixo. Então ele meio que desafia o Perry por procuração. Bota o Dober no meio. Dois, quando o Moicano propõe publicamente Perry contra um cara que ele acabou de bater, é um menoscabo, uma diminuída. Tá duvidando que o inglês arranje qualquer coisa contra o seu cliente. Tipo, eu tô aqui, você tá degraus abaixo, café com leite. Esse tipo de bobeira é exatamente aquela que mexe com o brio de alguém muito competitivo. O Atan não decidiu abandonar o Glory, onde era duplo campeão e embolsava 150 mil dólares por luta pra começar do zero no MMA sem qualquer garantia, porque o Alessânia disse que ele sumiria, ficaria anônimo. Aí, ao contrário do Dariush, que fingiu que não viu, o rapaz de Liverpool não se conteve e precisou responder, abre aspas. Porque eu lutaria com o Dober quando poderia te espancar muito mais facilmente. Sabe por que acho que esse talvez foi o maior golaço da carreira do Moicano? Porque ele tem grandes chances de conseguir essa luta. Pensem comigo. Perry tá invicto em cinco lutas no UFC. Até agora rolou uma escadinha pouco íngreme, é verdade. Passo de bebê atrás passo de bebê, mas a dificuldade foi aumentando. Rodrigo Vargas, Jordan Levitt, Jared Gordon e Tony Ferguson. Beleza, o El Cucui tá mais pra lá do que pra cá. Mas ainda assim é o Tony Ferguson, ex-campeão interino e popularíssimo. Sendo que essa luta foi no card principal do último pay-per-view do ano. Qualquer coisa a partir de agora que não seja um atleta ranqueado seria um passo atrás. E esse não é o plano da empresa com ele. Tipo, ele vai do Ferguson pra alguém menos conhecido num card preliminar, depois de ter vencido o Ferguson? Como se constrói uma estrela, dá voz a alguém com carisma assim? O tiro também pode sair pela culatra. Perry não tá imune a perder pra um anônimo, outro desranqueado. Aí você tenta proteger e enterra ele de vez. Estabelecido isso, se olharmos pro ranking, a opção mais acessível pro Perry seria, de longe, o vencedor de Bob Green versus Jim Miller, que lutam no UFC 300. O problema aí são as datas. Os veteraníssimos lutam no dia 13 de abril. E dificilmente um cara de 37 anos ou outro de 40 estaria pronto de novo pra julho. E digo julho porque é quando teremos um card na Inglaterra. Pimblet é presença mais garantida e requisitada até do que o Tom Aspen, o campeão interino dos pesados. Aí, sem compromisso, do 10 ao 15º, restariam Drew Dober, Renato Moicano e Dan Hooker. Desses, no momento, Moicano é de longe aquele que traz mais atenção, traz mais tempero pro casamento. Até sugeri lá no Instagram do sexto round que eles fossem um muito necessário reforço pro UFC 301 no Rio de Janeiro. Porque com Moicano versus Pimblet no card principal junto com Poatan e Pantoja, facilita muito a decisão de compra do ingresso pelo público carioca. Só que aí, já admito que é pensamento desejoso meu. O UFC decidir fazer Moicano versus Pimblet e ainda levar o Garoto de Ouro pra território hostil? Se forem nessa direção, certamente vão levar o meu xará Renato pra Inglaterra. E não o contrário. E tudo bem que seja assim. Seria não só a maior luta da carreira dele, como o melhor custo-benefício numa divisão com 92 atletas. Vejam bem, não é fácil a decisão entre Dariush, sétimo do ranking no Rio de Janeiro, e o desranqueado Pimblet na Inglaterra. Se tiver em mãos essas duas opções, Moicano vai sentar, coçar a cabeça e pensar por alguns dias. Ainda mais se a grana for a mesma. Agora, se no final das contas esse é o jogo da tensão, isso é o que mais importa, vocês sabem muito bem qual das duas lutas traz mais disso. O meu ponto é que Moicano preparou uma das melhores armadilhas dos últimos tempos, porque sabe que o UFC tá prestes a lançar pere contra um ranqueado, e conseguiu tirar desse cara um desafio público. Mais do que isso, o capacete disse que o espancaria. Se ele realmente pensa isso, por que então não materializar essa luta? Agora é com Moicano, seguir pressionando, usando o público a seu favor, pra tentar tirar a intenção do papel. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam dessa jogada, e da possibilidade de termos Moicano versus Pimbley, na próxima rodada, independente de ser no Rio de Janeiro ou na Inglaterra. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não esquece de deixar o like, clicar no joinha, ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube, e não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei como o Dana White está verdadeiramente fofo, tá enrolado, passando um drama, um perrengue pesado pra conseguir qualquer coisa como luta principal do UFC 300, e já se espera o pior. Clica no link aqui do lado e você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.